Meu cabelo tá ótimo, né? E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre gírias. Gírias de Rondônia, hein? Olha só, esse aqui é o vídeo 2. Segundo vídeo... Esse aqui é o segundo vídeo de gírias de Rondônia, tá? Então vamos começar logo aqui com a primeira gíria, que a primeira gíria é Eu vou de pé 2. Alguém já ouviu falar isso? Eu vou de pé 2? Isso é quando a pessoa não tem um carro, não tem uma moto, não tem nenhuma bicicleta. Daí ela fala assim, não, vou pra aquela festa lá, mas eu vou de pé 2. Tipo, e aí, cara, eu vou pra aquela festa lá com o meu primo de carro. Aí tu vai e fala, pô, mano, eu vou de pé 2 mesmo, cara, é... Eu vou de pé 2. E a segunda gíria, cara, que eu... Cara, essa gíria, ela é muito top, assim, eu já falei ela no primeiro vídeo e eu tenho que falar de novo, que é... É doida. Tá aparecendo na tela aí como se inscreve, eu que inventei essa forma de inscrever, é doida. Essa gíria, é doida. Lá pra fora, nos outros estados, se você falar é doida, as pessoas acham que você tá chamando ela de doida, mas não é, tipo, é doida. A pessoa falou qualquer coisa, tu vai falar, é doida, cara, é verdade, é doida. Aconteceu um acidente, é doido, mano, é doida. Olha lá, bateu. É doida. E eu falo demais isso, mano, se você me encontrar na rua, provavelmente você vai me ouvir falando é doida. É doida. Cara, recentemente eu fui pra Porto Velho, e lá eu descobri... Porto Velho, pra quem não sabe, é a capital de Rondônia, Roraima, tanto faz. E lá quando eu fui lá, eu percebi que as pessoas falam muito... Ó. 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 Aqui na cidade onde eu moro, Espigão do Oeste, aqui na região, ninguém fala ó. E quando é que eles usam esse ó? É quando você falou qualquer frase e no final você coloca ó. Por exemplo, eu acabei de bater 10 mil inscritos, ó. E quando eu fui pra lá, eu acabei pegando esse vício de falar ó no final de toda frase, porque todo mundo lá fala ó no final das frases, mano. Sei lá, eu fui pra casa do Djalma, ó. A equipe inteira do Valar Sabido fala ó, ó. Ah, tá coçando aqui, cara. Por exemplo, fala qualquer frase e coloca ó no final, tipo ó. Entendeu? Eu acabei de falar uma coisa, ó. Agora eu vou falar outra coisa, ó. Eu tô meio doido, ó. Na região aqui onde eu moro, de Rondônia, ninguém fala ó. É muito difícil você ouvir alguém falando ó. Mas lá na região, na região próxima de Porto Velho, todo mundo fala... Eu nem sei se é pra falar Porto Velho ou eu tô apontando. Mas lá em Porto Velho, todo mundo, tipo, todo mundo, basicamente todo mundo que eu vi conversando, falava ó. E, mano, uma coisa que eu tenho que deixar claro antes de continuar é que eu nunca viajei o Brasil inteiro pra saber se essas gírias que a gente fala aqui em Rondônia são exclusivas de Rondônia. Pelo menos a gente usa elas aqui em Rondônia, entendeu? Essas gírias que eu tô falando aqui nesse vídeo são as gírias que a gente usa aqui em Rondônia. Não sei se elas são exclusivas daqui, mas eu acho que é doide. Começou o cachorro. Mas eu acho que é... Mas eu... Você acredita nisso, cara? Eu vou falar o cachorro abre a boca também, velho. Mas eu acredito que pelo menos é doide. É daqui de... Cara, eu vou continuar falando. Esse cachorro vai latir, mano. Não ligo, velho. Eu não consigo gravar vídeo se esse cachorro... Ah, enfim. Outra gíria aqui que é bastante típica. Sei lá como que eu posso dizer. Que ela é bastante usada aqui em Rondônia, que é piseiro. Piseiro é uma gíria que a gente usa bastante aqui em Rondônia. E ela significa que foi numa festa e deu bastante piseiro lá naquela festa. Deu piseiro pra caramba lá. É doida. Até quando dá uma briga, pode dizer que foi um piseiro. Ó, deu um piseiro lá. Começou a bater boca, brigou. Essa é a gíria piseiro. E agora essa próxima gíria aqui, mano. Pra mim ela é super normal. É muito comum de falar isso. Mas a minha namorada fala que quando ela veio pra cá... Ela era de Minas. Quando ela veio pra cá, que foi a primeira vez que ela ouviu falar essa gíria. E é pocar. Pocar, ou pocar, pocou. O pneu do carro, pocou ali, mano. É pocou. Eu acho muito normal de falar pocou, mano. Poquei a cara do cara na porrada. Mano, deu um frio ali, pocou os lábios da menina tudinho. O frio aqui, rachou tudo. Pocou tudo, entendeu? Pocar significa, sei lá, rachar. Deu um furo, buraco, entendeu? Pocou, abriu, rachou, abriu, pocou. É doida. Outra gíria que a gente usa aqui em Rondônia é vai tomar no seu zói. Eu acho que todo mundo já meio que sabe o significado, né? Vai tomar no seu zói significa mesmo que vai tomar no seu... Mesma coisa. Quando você não quer falar exatamente, vai... Sabe? Aí você fala, vai tomar no seu zói. Que é uma coisa mais relax, mais de boa de se falar, entendeu? Então você fala, vai tomar no seu zói, mano. Tu é doida, é? Um exemplo, pensa num exemplo. Um exemplo agora é quando, por exemplo, o seu amigo fala... Ô, mano, vamos ali no banheiro comigo. Aí tu fala, vai tomar no seu zói, mano. Sai fora. Des idéias, entendeu, né? Deu pra entender? Deu, deu, não deu? Tá muito escroto esse cabelo. Essa gíria aqui é muito massa, que geralmente é os caras que falam, né? Que é cantar de galo. Cantar de galo é quando um cara vem pra cima de tu querendo embaçar com você. Que embaçar também eu acho que é uma gíria, né? Embaçar, vem embaçar comigo. Tipo, quer me peitar? Porque cantar de galo quer dizer que você cantou de galo pra cima de uma pessoa. Você embaçou com ela. Você quis peitar a pessoa. Quis, sei lá, brigar ou achar que tu é o maior alfadão. Um bombadão fedorento. Ah, um bombadão fedorento lá me pegou no suvaco aqui e veio cantar de galo pra cima. Toda vez eu lembro desse cara quando fala cantar de galo, mano. Foi, foi, foi um bombadão grandão lá, fedorento. Outro exemplo aqui é quando você tá conversando com seu amigo e tu tá falando assim... Não, pois é, mano. O cara veio cantar de galo pra cima de mim achando que conseguiu me bater. Eu dei uma porrada nele. Por que o beijo dele? Aquele doido lá é doida. Os caras mó loucos. Essa próxima gíria aqui eu aprendi ela com meu pai. Que é podar. Alguém aí sabe o que significa podar? Uma vez eu tava de moto com meu pai vindo pra cidade e ele falou assim... Olha, eu vou te ensinar o que significa podar. Ele começou a acelerar a moto e ultrapassou um caminhão que tá na nossa frente. Aí ele falou assim... Isso significa podar. E até hoje eu lembro que é podar. Podar é você ultrapassar alguém que tá na sua frente. Geralmente de moto ou de carro, entendeu? Vai lá e... Aí passou. Podou. Isso é a gíria podar. Aprendi com meu pai. E agora a câmera não vai parar de gravar. Eu vou esperar. 23 minutos e 44... É, essa câmera grava 23 minutos e 44 segundos. Depois ela para. Agora tem que dar um... A próxima gíria é noiado. E noiado eu acho que não precisa nem dar o significado pra ela, né? Todo mundo sabe o significado de noiado. Mas é bom agora que vocês sabem que aqui em Rondônia a gente também fala noiado. Que significa que é os caras que usam droga e fica bem noiadão. Vamos lá pra próxima. Guria. Guria. Guria significa menina. Tá se referindo a uma menina ou, sei lá, uma guria. Aquela guria idiota lá. Tomar no pó. É o pior. Depois eu posso contar as gírias. Muda o título do vídeo aí. Coloca, sei lá, 40 gírias usadas em Rondônia. 45 gírias de Rondônia. Aí vai dar mais... Caraca. Eu uso muito caraca. É a mesma coisa que é doido, praticamente. É doido, é caraca. Caraca, mano. Eu acho que ela é uma versão de caralho. Não, acho que não. Essa gíria aqui é muito usada pela minha mãe. Ela fala doido da... É, que é doido da cabeça. Ela fala muito isso. É doido da cabeça? É doido da cabeça? Você vai fazer isso mesmo? Você é doido da cabeça? Significa que você tá fazendo uma loucura. É doido da cabeça de fazer um trem desse? Tu vai comprar um negócio, tá parcelado, tu nem tá trabalhando? Esse menino é doido da cabeça, não liga, não. Próxima gíria é Velho do Céu ou Velho do Céu. Velho do Céu. Esqueci aquele negócio, mano. Agora ferrou, velho. Velho do Céu. Velho do Céu é isso, tipo... Velho do Céu, mano. Tu não acredita o que eu fiz. Velho do Céu. Eu sou virgem ainda. Entendeu? Próxima gíria. A próxima gíria aqui agora é uma ova. Uma ova que hoje em dia foi substituída por seu cu, eu acho. Não por seu cu. Pela gíria assim. Tá. Uma ova significa que você não acreditou no que a pessoa falou. Tipo, uma ova. O cara falou alguma coisa, tipo, eu ganhei na loteria. Tu falou uma ova. Ou seu cu. Próxima gíria aqui é Tira e Queda. Uma das únicas pessoas que eu ouço muito falar essa gíria é meu pai. Meu pai fala muito Tira e Queda. É Tira e Queda, meu irmão. Não sei imitar meu pai, cara. Tô aqui pensando como que eu posso ir fazer pra imitar meu pai. Meu pai, sei lá. Se tu ir lá, é Tira e Queda, hein. Tira e Queda é basicamente a mesma coisa que... Certeza. Tipo, se tu ir lá, é certeza que tu vai cair. Se tu ir lá, é Tira e Queda, mano. Tu vai lá e vai se ferrar. Tu vai cair. É assim que a gente usa Tira e Queda, né? Ou eu e meu pai, pelo menos. Próxima gíria é Maritaca. Essa eu não sei se as pessoas usam lá pra fora, lá nos outros países, nos outros estados. Mas Maritaca é aquela pessoa que fala demais, entendeu? Tipo a minha namorada, às vezes. Mas ela não fala muito, não. Ou fala? Ah, não sei. Às vezes eu dou um mute. Essa pessoa fala igual a Maritaca, mano. Meu Deus, cala a boca dela aí, ó. É um tiro nela. É do... Essa gíria aqui, Filar Boia. Filar Boia, eu não falo muito, não. Mas aqui em Rondônia, bastante gente fala isso. Vou ali na casa do meu amigo, Filar Boia. Vou ali na sogra, Filar... Não, ninguém vai na sogra, Filar Boia, né? Sei lá. Filar Boia significa que você vai na casa de outra pessoa pra almoçar lá, ó. Pra comer lá. Tipo, vou lá Filar uma Boia, entendeu? A próxima gíria é Buxa. Isso aí é buxa, velho. É a mesma coisa que, tipo, isso aí é frio, mano. Isso aí é uma fria. Essa ideia é... Enfim, Buxa é quando você entrou numa bruxa. Na bruxa? Não, ninguém entrou em bruxa. É quando você entrou numa buxa. Você se envolveu com alguma coisa que é buxa. Com alguma... Com alguma coisa que não é legal. Uma buxa, entendeu? Isso é buxa. E a próxima gíria é Show de Bola. Show de Bola é... Acho que todo mundo fala... Acho que muita gente fala também, né? No Brasil inteiro aí por aí. Mas aqui em Rondônia a gente também fala. E Show de Bola significa que... Sei lá, você gostou de alguma coisa, mano. Isso aí é Show de Bola, mano. Parabéns. Top demais. Show de Bola, velho. É doido, é? Próxima gíria aqui. Eu basicamente não uso ela. Eu ouço as pessoas falando aqui em Rondônia que é tinindo. Tinindo. Passei cera na minha moto, mano. Ficou, ó... Tinindo. Quando o negócio ficou bom, ficou top, ficou legal. Ficou Show de Bola. Agora essa próxima gíria aqui, ela é bem legal. Eu acho que... Nem sei se todo mundo entende ela, mas é... Zero à esquerda. Zero à esquerda é quando você tá chamando um cara de inútil. Ou você, o seu zero à esquerda. Sai daí, mano. Vai fazer alguma coisa. Zero à esquerda, ele realmente não tem valor, né? Se eu for pensar lá nos zeros, lá nos números. Zero à esquerda. Pera aí. Zero à esquerda. É, realmente. O zero à esquerda, ele não tem... Ele é inútil mesmo. Então, por isso que as pessoas falam zero à esquerda, se referindo às pessoas. Essa gíria aqui agora, meu pai também fala bastante. Muita gente fala ela. Que é o tirar o cavalo da chuva. Ou tirar o cavalinho da chuva. Você tá querendo dizer pra pessoa que ela pode esquecer tal coisa que você não vai fazer ou você não vai dar. Tipo assim, mano... Me dá cinco reais. Ih, pode tirar o cavalinho da chuva, mano. Não dou não. Não dou. Porque você não paga. Você é nosso sério. Tirar o cavalinho da chuva, então significa a mesma coisa que... Mano, pode esquecer, cara. Eu não vou fazer isso. Tira o cavalinho da chuva. A égua também. O que mais que parece com o cavalo? A égua. O burro é... É o burro, eu lembrei. E a próxima gíria é cabuloso. Cabuloso é uma gíria que bastante usa... Bastante usa gente. Bastante gente usa aqui em Rondônia. Que é quando você quer dizer que alguma coisa é sinistra. Sei lá, mano. Cabuloso isso aí, velho. Tem que ver isso aí, porque isso aí é doido, né, mano? Cabuloso demais esse negócio aí. Você viu que louco? Agora essa próxima gíria aqui, eu acho que nem todo mundo conhece. E nem todo mundo sabe o significado. Ou nem todo mundo fala. Não sei. Ela é uma gíria bem desconhecida. Mas meu irmão conhecia muito bem ela e falava demais pra mim. Que é Aderbal. Meu irmão, quando eu era criança, meu irmão me chamava de Aderbal demais. E o significado que eu dei a essa palavra foi de acordo com o que eu entendia quando ele queria me chamar de Aderbal. Deu pra entender? Aderbal é um Aderbal, mano. Eu não sei exatamente o Aderbal. Eu sou um Aderbal. O Aderbal é isso aqui. Na verdade, Aderbal deve ser um cara burro. Um cara retardado. O Aderbal. Sou Aderbal. Aderbal. Eu acho muito massa, Aderbal. Só sou um Aderbal. Sai daqui. Moleque chato. Um Aderbal. Mano, é doido, hein? Encher linguiça. Essa é a próxima gíria. E encher linguiça, acho que vocês também sabem o significado. Que é, por exemplo, lá, mano. Eu fui fazer a redação do PR lá, mano. Fiquei só enchendo linguiça. É, mas não façam isso com o PR, não. Não tem como. Sei lá, mano, eu fui falar lá na frente do palco e fiquei só enchendo linguiça. Porque eu dei um branco, eu esqueci de tudo. Aí eu comecei a encher linguiça pra passar o tempo e encher a linguiça. Ficar na moral. Ficar na moral é uma gíria que a gente usa aqui. Acho que bastante gente usa ela em todos os lugares do Brasil. Quando o seu amigo quer bater no outro cara. Então, mano, fica na moral. Fica na moral. Senta aqui, senta aqui. Fica na moral. Fica na moral. Fica de boa. Relaxa. Não vai lá, não. Ficar na moral. Isso é ficar na moral. Ficar na moral é ficar na moral. Ficar suave. Ficar de boa. Suave na nave. Que o pessoal usa lá, sei lá, em São Paulo, né? Agora essa próxima gíria aqui, eu acho que eu não preciso nem falar, mano. Se você que não é de Rondônia, pelo menos, você vai saber que aqui em Rondônia a gente também usa ela. Que é busão. Eu fui de busão, mano. Eu fui de ônibus. Busão. Ônibus? Eu fui de busão. Ônibus não, pô. Ônibus é... Sei lá o que que é isso. Agora a próxima gíria também, ela é bastante típica daqui de Rondônia. Eu acho. Eu acho, pelo menos. Porque eu nunca fui pra lá, pros outros lugares, pra saber. Mas aqui a gente fala muito ela que é... Bora vazar. Bora vazar, mano. Tá tarde já. Bora vazar significa vamos embora. Vamos pra casa. Vamos sair daqui. A próxima gíria é muito usada também, que é filé. Filé é uma gíria que a gente usa aqui em Rondônia. Eu tenho um amigo que fala demais essa gíria filé. Não é, Fabiano? Ha, ha, filé. Ele fala muito filé. E quando você fala filé perto dele, ele te zoa falando assim, filé é carne. E filé significa que é uma coisa legal. O mouse aqui é filé. Esse teclado aqui é filé, mas faz barulho. Demais. Mas é filé. Ao mesmo tempo que filé é carne, realmente. A próxima gíria e última gíria desse vídeo é... Eita lasqueira. Eita lasqueira é... Mano, não sei. Eita lasqueira. Quando você viu um bagulho louco. Olha só, mano. Explodiu aqui e deu uma fumaça. Eita lasqueira. Ah. Coloca um exemplo de eita lasqueira aqui nos comentários. Porque eu não consegui pensar em um exemplo bom pra dar pra vocês de eita lasqueira. Se você sabe o que é eita lasqueira, coloca aqui embaixo nos comentários um exemplo pras pessoas verem. E também, se você é de Rondônia e usa alguma gíria que eu não falei aqui nesse vídeo, coloca aqui nos comentários pras pessoas também verem. Você que é de outro estado, pode ver aqui nos comentários. E vai ter gente colocando várias gírias também usadas aqui em Rondônia que eu não mencionei nesse vídeo, beleza? Então não esquece de comentar alguma coisa aqui embaixo. Não esquece de ver os comentários, porque vai ter bastante comentário legal, tenho certeza. E se você não é de Rondônia, coloca aqui nos comentários a principal gíria usada por você no seu estado aí. Sei lá, pode ser qualquer estado do Brasil. Coloca aqui embaixo nos comentários a gíria que você mais usa no seu estado. A gíria que eu mais uso é é doide. Na verdade, nos vídeos eu nem falo muito é doide, porque os meus vídeos eles geralmente são roteirizados. Mas no diálogo, no dia a dia eu falo bastante é doide. Demais. Eu sou de Rondônia, moro em Espigão do Oeste, e o nome do meu canal se pronuncia Kinnideu. Muita gente me pergunta e muita gente fala pra mim pronunciar o meu nome, porque às vezes as pessoas querem falar o nome do canal pra outra pessoa, mas elas não sabem como que isso se pronuncia. Se pronuncia Kinnideu, o camudo. Kinnideu. Deu, não é Del, não. É Del. Pode ser Del também. Mano, um exemplo muito simples aqui pra você saber como pronuncia o meu nome. Sabe aquela marca de computador? Del. Aquela, a Del. Antes de Del, você coloca Ki. Ki. Ni. Kinnideu. Kinnideu. Pronto. Kinnideu. Ou Kinnideu, porque do inglês é Kinnideu, né? Seria. Camudo. Kinnideu. 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 É, sei lá, deve ser da Alemanha esse nome aí. Provavelmente deve ser. Muito provável. Então é isso, eu vou ficar por aqui. Deixa o seu like no vídeo, comenta aqui. Não esquece de comentar aqui qualquer coisa aqui, qualquer gira, qualquer coisa que você achou legal no vídeo. Me dê sugestões também de novos vídeos. Também as minhas redes sociais estão na descrição do vídeo e você pode me seguir lá. Quando eu peço desafio, quando eu peço pergunta, sempre eu peço no Instagram ou no Facebook, que é as duas redes sociais que eu mais uso, principalmente o Instagram, que o Instagram é muito top ou de bola. Se eu não desligar essa câmera, eu não paro de falar nunca. Eu fico repetindo, repetindo. Peço pra dar like mais uma vez. Peço pra se inscrever mais uma vez. Peço pra comentar. Gira de novo mais uma vez. Então eu vou desligar logo. É isso aí. Falou, valeu. E doida? E doida? E doida? E doida?